Fala galera, beleza? Estamos voltando aqui com mais um vídeo, vídeo da Saveiro G3, beleza? Galera, é o seguinte, a gente está trazendo a informação para avisar, manter informado, que a gente acabou de receber a aprovação do orçamento da Saveiro. Na verdade, essa Saveiro deu entrada na oficina e o cliente autorizou a gente ir trabalhando porque já havia falado que não ia tirar o carro daqui, tá bom? Só ia tirar o carro daqui e pronto. Então a gente começou a trabalhar, se baseando que se ele tirasse o veículo daqui, ele ia pagar os dias que trabalhamos do carro, tá bom? Então assim está seguindo o nosso serviço. Hoje a gente recebeu a aprovação do serviço, tá bom? E a gente já fez bastante coisa nesse carro. Para quem está acompanhando os vídeos anteriores, sabe que a gente já fez todos os pontos de solda aqui, já fez a funilaria que deveria ser feita. A gente trabalhou a parte de baixo, que aqui tudo era ponteado. Então a gente fechou o cordão. A caixa não foi a gente que trocou, mas a gente fechou o cordão de solda aqui porque era ponto, tá bom? Agora ela está na massa dos dois lados, ok? A gente identificou todos os pontos de solda que já tem. Já fizemos a etapa de desmontagem do veículo, já identificamos tudo que tem que ser feito, certo? Então já removemos o painel para fazer a solda dentro das colunas, aonde o outro profissional não fez. A gente vai fazer todos esses fechamentos aqui, ó. Aonde ficou pendente, ó. Tá bom? Todos os fechamentos, os quatro fechamentos laterais, ficou pendente. Eu vou dar uma passadinha rápida aqui para mostrar para vocês o que foi feito. Aqui a gente já fez uma solda. Lembrando, pessoal, que solda, existe os processos definidos. Você faz a solda, faz o lixamento para ficar no aço, aplica o anticorrosivo e nas uniões das chapas, ó. Existe uma coisa chamada KPO. Você tem que passar o KPO para evitar uma próxima vinda de oxidação, certo? Você tem que isolar. Aqui é outra solda que teve, foi feito. Aqui é outra solda. A gente fez todo esse fechamento aqui, ó. A solda que ele fez bacana, ó. A gente já fez esse fechamento. Aqui é outra solda, ó. Notem que aqui está o KPO por cima da solda e aqui está o anticorrosivo, tá bom? Essa caixa aqui a gente vai fazer a vedação de toda a caixa. A gente vai fazer todo o piso, tá bom? Uma gravante, pessoal, é o seguinte, ó. Essa caixa, ela foi feita, foi feita a solda por cima da caixa antiga, ó. Tá bom? Vocês podem ver aqui, ó. A caixa antiga está aqui embaixo, ó. Olha o olhar aí, ó. Vocês conseguem perceber, ó. Está aqui a caixa antiga, ó. Está aqui a lâmina da caixa nova, tá bom? Então, isso é bom tomar muito cuidado, pessoal. Muito cuidado. A caixa antiga, ela está aí dentro, ó. Beleza? Então, aqui à frente, a gente já deu uma analisada aqui na frente. Já fez alguns pontos de solda. Identificou, depois da desmontagem, coisas que já tinham sido feitas, ó. Tá bom? No outro lado, a gente identificou alguns serviços que vai ter que ser feito solda. O paralama tinha coberto tudo isso aqui, ó. Estopa que foi usado aqui para fechar furos, né? Estopa com massa. Nesse lado aqui, a gente já fez o acabamento na caixa. Já aplicou a primeira massa na parte traseira. Já foi feito o repuxo. Mesma forma. Aqui já é ponto de funilaria. Nesse lado aqui, ó. Então, a gente já fez o fechamento onde estava aberto. Toda essa parte aqui estava ponteado, certo? A gente fez o fechamento. Fizemos o fechamento aqui da frente com chapa, ó. E aplicamos o KPO para fazer as vedações. Para não ter aquela infiltração de água. Aqui embaixo, ó. Para vocês perceberem, ó. Como é que está, ó. Olha aqui, ó. Tá bom? Aberto, ó. Principalmente o ponto de emenda traseira, ó. Tá aberto, ó. Do outro lado também está aberto, ó. Certo, ó. E aqui também, ó. Tá bom? Então, olha aí como é que está aqui, ó. O piso, ó. Como é que é o piso, ó. Toda essa parte aqui, ó. Essa vedação que vocês podem ver aqui, ó. Ela é uma vedação falsa, tá bom? Ela vai trincar todinho. Por quê? Porque é uma vedação feita com massa, tá bom? Então, a massa, ela não vai segurar aqui, ó. Ela não vai. Ela vai, quando o carro começar a torcer, ela vai quebrar, ó. Esses pontos, ele vai trincar todinho. Essa massa vai trincar, ó. Já o KPO, não. O KPO, ele é um pouco flexível. Então, o que que acontece? O KPO, ele vai dar a torção, mas não vai trincar. Entendeu? E ele pode abrir uma leve fissura. Vou mostrar aqui para vocês, ó. O KPO, ele vai fazer isso aqui, ó. Uma leve fissura, ó. Mas ele está vedando, ó. Tá bom? Ele está vedando. A massa, não. Ela vai trincar. Ela vai trincar e provavelmente ela vai cair. Agora eu vou estar mostrando para vocês, é, uma parte da vedação interna, tá bom? Aqui a gente está o piso, a parte traseira, como é que a gente está trabalhando aqui, ó. Nosso material, tá bom? A gente já ergueu aqui a caixa, já viu que tem muita solda por baixo. E a gente vai estar mostrando para vocês aqui, ó. É, como está aqui a parte inferior e as vedações que nós estamos fazendo, tá bom? Aqui está a parte inferior, certo? Tudo isso aqui que a gente está fazendo, pessoal, essas vedações, é bastante importante. Por quê? Porque é a união da caixa com o piso. Então, essa união, você não pode deixar brecha para a entrada de água, tá bom? Então, quando você faz essa união, aqui, nesse caso, ela não tinha nada. A gente está colocando o KPO, tá bom? A gente está vedando com o KPO. Vou mostrar para vocês como é que fica aqui após a aplicação do KPO, tá bom? Está aqui, ó. É uma faixa aqui, ó. E uma faixa bem aqui, ó. Tá bom? De ponta a ponta. Então, essa vedação vai fazer com que não entre água, tá bom? Essa forma que você tem que fazer, ó. Olha o local onde não foi fechado aqui, ó. Esse local aqui não foi fechado ainda, ó. Tá bom? Porque tem esse ponto de corrosão aqui. E o ideal é a gente matar. Então, a gente vai trabalhar aqui na frente. Não adianta a gente fazer isso ainda. É, o ideal é a gente fazer a vedação do KPO quando a gente realmente não for mexer mais. Então, está aqui mostrando para vocês como é que está, né? A situação. E aqui, ó. Olha como é que foi vedado todinho, ó. Tá bom? Só que a gente vai fazer um tratamento nesse piso ainda, né? A gente vai aplicar o emborrachamento. Tem toda uma sequência de material, né? Que a gente vai aplicar, né? Mas esse é o processo correto, tá bom? Aqui para vocês terem uma noção, ó. A parte traseira, tudo isso aqui, ó. Dessa parte aqui para trás, ele está coberto com massa, certo? Isso aqui não é KPO. Isso aqui é massa. E logo mais, ela vai fazer isso aqui, pessoal, ó. Já tem pontos de oxidação por baixo da massa, ó. E esse carro foi feito, não está com muito tempo, não. É recente. Esse serviço é recente. Então, a gente está trazendo o alerta para vocês e mostrando o estado que está o carro. Não se faz isso, pessoal. Aqui, ó. Não se faz, ó. Estamos mostrando o status do carro, mas trazendo esse alerta para vocês. Isso aqui, pessoal, não se faz na troca de um piso, ó. A gente não faz isso aqui, ó. A gente elimina a parte de corrosão, certo? Se for necessário botar uma cantoneira aqui, você bota uma cantoneira para dar um reforço. Mas você não pode fazer isso aqui, ó. Olha, para você ter uma noção, ó. Você está deixando o piso em cima de uma parte podre, certo? Então, isso aqui vai acontecer o quê? Ele não vai aguentar o piso. Com pouco tempo, esse piso vai começar a ceder. Então, é um risco, tá bom? É um risco. Infelizmente, está dessa forma. A gente não tem mais como remover esse piso. Não tem como remover essa caixa. Mas a gente tem como melhorar bastante a situação que está aqui. E é isso que nós vamos fazer, né? Vamos trabalhar para melhorar bastante. Vejam aqui a sobra, ó. A sobra do piso anterior, como ficou, ó. Isso aqui deveria ser removido, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. A gente está passando a informação de como está a situação. Hoje, a gente teve a aprovação, né? Já derrubamos aqui o painel. Já verificamos toda a parte interna. Já localizamos o que deve ser feito na nossa saveiro. Aqui é a forma correta, ó. Vai deixar a peça no ferro, né? Na lataria. Não vai aplicar massa. Wash Prime, né? Wash Prime é a base para fazer uma boa funilaria, tá bom? Então, a gente está aqui passando a atualização de como está o serviço na nossa saveiro G3, beleza? Então, segue a gente aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no nosso canal. Se gosta de saveiro, se gosta de gol ou qualquer outro tipo de serviço, acompanha a gente aí, tá bom? Fortaleza o nosso canal. Valeu, muito obrigado. Até o próximo vídeo.